O que fazer quando a mulher olhar pra você? Você já pegou uma mulher olhando pra você ali, uma menina bonita, olhando pra você, você não soube o que fazer, como se comportar? Ah, ela tá olhando pra mim, o que eu faço agora? Primeiro eu vou falar aqui o que você não deve fazer. Quando uma mulher olhar pra você, o que você não deve fazer é se comportar como tímido, vergonha, baixar a cabeça, ter medo de olhar pra ela de volta e dar risada. Por quê? Quando você se comporta como tímido, baixando a cabeça, isso demonstra submissão à mulher e ela não vai gostar disso. Então, se ela olhar pra você, principalmente e dar risada, jamais haja com esse comportamento, porque senão ela vai perder o interesse por você. Então, vamos lá. O que você tem que fazer quando ela olhar pra você? Eu vou falar aqui alguns passos muito importantes, então eu recomendo que você continue assistindo, que no final tem uma dica extra aí pra você, bem legal. O primeiro passo, nunca olhe como um psicopata, você fica encarando a mulher ali, olhando pra ela de longe. Imagina você ficar olhando pra uma mulher de longe assim, ela olhando pra você. Cara, isso dá medo, né? A mulher vai correr ali de você. Então, jamais demonstre um olhar de psicopata. Tenta dar um sorrisinho ali quando você olhar pra ela, tente demonstrar confiança, mas não ficar vidrado ali com o olhar pra ela sem reação nenhuma, porque ela vai correr de você. O segundo passo muito importante, como eu acabei de falar agora, misture o olhar com o sorriso. Quando você vê que a mulher tá olhando pra você, você pode dar uma risadinha, dar um sorriso, pra você demonstrar pra mulher que você tá à vontade, pra você demonstrar pra mulher abertura, você tá receptível a ela, você não tá bravo, você não quer que ela vá embora, não, você quer que ela se aproxime. Então, o olhar misturado com o sorriso é muito importante também quando uma mulher olhar pra você. Terceiro passo muito importante, não olhe pro corpo da mulher. Eu sei que é difícil, eu sei que é tentador, você olhar pra bunda, pro peito da mulher, mas, cara, quando ela estiver olhando pra você, tente manter contato visual nos olhos dela, pra você demonstrar maturidade, demonstrar que você é um cara de respeito, porque se você der qualquer vacilo ali, olhar pra baixo, olhar pro corpo dela, ela vai pegar você no flagra olhando e vai meio que perder o clima ali, ela vai ficar não muito confortável com você e talvez vai parar de olhar pra você e as chances ali vão por água abaixo. Então, siga esse ponto muito importante. O quarto passo mais importante ainda é não fique apenas no olhar, cara. Não fique apenas olhando pra mulher de longe. Se aproxime pra dar um oi, se aproxime pra falar com ela, e aí, tudo bem? Porque se você ficar só olhando de longe, cara, não vai passar disso. Então, esse é o passo mais importante, é você se aproximar pra cumprimentar ela, se aproximar pra se apresentar, porque se ficar só no olhar, não vai dar em nada. E eu quero te ajudar com tudo isso, eu quero que você mude de vida. Se você não adquiriu o meu livro Receita da Atração, você tá perdendo tempo, cara. A vida é uma só, você tá perdendo tempo de ser feliz, você tá perdendo tempo de sair na frente de 99% dos caras. Então, se você quiser o livro Receita da Atração agora, com preço promocional, clique no primeiro link da descrição. Por quê? Porque eu escrevi passo a passo o que você deve fazer, o que você deve fazer de maneira inteligente pra você gerar atração nas mulheres. Eu sofri na mão de mulher, eu não sabia o que fazer. Na minha adolescência, eu nunca conseguia ficar com ninguém, mas tudo isso mudou graças a anos de conhecimento, teste, prática. E eu não quero que você passe pelo mesmo, chega de sofrer, eu gosto de ver homem se dando bem na vida. Então, é pra isso que eu escrevi o livro Receita da Atração, é pra você ler. Então, clique aí no primeiro link da descrição, já garanto o seu, que você vai gostar bastante, sua vida vai melhorar aí 100%, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, o meu nome é Cauê, e eu tô aqui pra ajudar você. Se gostou desse vídeo, compartilhe com o seu amigo, manda pra ele também que ele precisa aí dessas dicas bem interessantes. Beleza? Não perca o próximo vídeo. Tamo junto!